Agora, você não vai para o inferno porque é pecador, você vai para o inferno porque se recusou a aceitar o caminho para se desviar do inferno. Há um desvio que é Cristo. Há um desvio da sua doença. Morte rápida, sepultura prematura. Que é através de Cristo. Mas agora, você pecou no princípio e Cristo morreu pelos seus pecados. Portanto, Ele o salvou quando morreu. Ele o salvou e o curou quando morreu porque Ele tomou o seu lugar. Mas agora, tudo o que você tem a fazer é aceitar isso pela fé. E o receberá. Está vendo o que quero dizer? Se você é apenas um crente morno, a voz de Deus clama em seu coração esta manhã. Você é um crente morno. É melhor se arrepender. Vocês, homens, mulheres, moços ou moças, que não estão vivendo para Cristo. E a voz de Deus fala com você através de sua palavra e diz Pare de fazer isso. É melhor parar. Porque você vai ouvi-la novamente um dia. E ela o condenará. Você não pode negá-la. Está falando com você agora. E lembre-se, está gravada. E aqueles que fazem o certo e ouvem sua voz. ressuscitarão para a justiça, para a glória, para o céu. Nosso tipo de estudo. E aí E assim ficou ao início. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto